Me bate com o meu passado Na vila de um supermercado Levo em três segundos para Tentando reconectar a mente em volta do passado Vi na mão dela o aliança do tempo A forma com carinho Chama o fã de pedril que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Qual a dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo, eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carinho com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado Me bate com o meu passado Na vila de um supermercado Levo em três segundos para Tentando reconectar a mente em volta do passado Vi na mão dela o aliança do tempo A forma com carinho Chama o fã de pedril que vem no colo de um sujeito Ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Qual a dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo, eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carinho com um litro de cachaça Duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Já vai falar